Olha o brabo aí ó, só faltou mais brilho né cara, mas o jogo é complicado, eu quase levei o caminhão ali junto agora, se eu deixar a cor realzinha cara, comer na vida real é bem difícil Salve salve galera beleza, bem vindo ao canal, bora rodar aqui hoje com o conjuntão do Carlinhos Roda 262 né, e tá louco, fui atropelado, já no comecinho aqui da viajada hein, eu peguei aqui o conjuntão galerinha, meio que parecido com o dele né, só que o dele tá bem original ainda, vai mexer nele todo E eu meio que já dei aqui uma customizada né mano, pra ver como ficar aí qualificado, tirei aquele spoilerzinho que tem na lateral né, aquela proteção, coloquei aqui um escapão aqui duplo Tanquei de inox quadradão né, e a faquinha também já demos aqui aquela arqueadona nela, só que essa daqui é de molas né, a dele é de bolsa, olha só que loucura Improvisamos aqui um lameirão também né E já carregamos aqui logo uma banana também hein, pra ficar da cor ali do conjunto né, olha só a cacharia aí preta, e o fundo aí ficou amarelo né, olha o rondante aí cara, que bacana que ficou Eu tenho certeza que o conjunto dele vai ficar mais top do que esse né, aí na vida real, vai ficar ainda mais qualificado Esse aqui foi mesmo só pra brincar né mano, pra ver como ficaria assim ó, arqueadão, rebaixado a frente Eu particularmente acho que vai ficar mais top, com a carenagem né, mas eu resolvi deixar assim mesmo E é isso hein galerinha, bora rodar aqui um pouquinho nele né, espero que vocês gostem aqui do videozinho de hoje aqui com ele Parabenizar também o Carlinhos aí né, pelo conjuntão qualificado, o meia agora vai pra dois eixinhos né, top demais E é isso né, bora roxar, salvamos Lembrando que o dafzão aí vai sendo do Carriatitan, já dois eixinhos ali do RC Mods né E o mapinha aqui vai sendo do RBR hein galerinha, estamos aqui em Caçul, no Goiás Vamos tá indo ali pro Rio Verde né, fazer aqui o puxo da banana O bretzinho já tá meio que atrasado já né, vai embora que bora Meu diretão Oxi, não vem nada e o cara tá parando Entendi, foi nada Vai sendo da da feira aí, 530, é dois eixinhos né Que loucura isso cara, tá maluco Esse cara do busão não tá puro não viu Vamos Carvoeira aí, que loucura Só vamos Pesso no caminhão que tá longo Partiu Rio Verde e Goiás Simbora A pressão desse caminhão moço, você tá doido? Tamo aí com 27 mil quilos De vitamina né O bichão lá vai embora Olha aí que top que ficou Ixi, vai atrapalhar nós Subidinho aqui meio forte né, olha só Mesmo assim tá indo embora hein Olha que a pressão desse cargueiro O cara não acelera, tá acabando a faixa Bora entrar e dali Aqui é caminhão viu, você tá doido Aqui é caminhão viu, você tá doido? Aqui é caminhão viu, você tá doido? Aqui é caminhão viu, você tá doido? E eles também, igual o dele, ó, vai na multimídia, ó, o câmbio aí do DAF aí, ó, só que eu botei o meu manual, né, mano, naquela cambiada. Aí a nave. Ó, ó. Impressão, viu. Baixinha permite, bora. Vixi, volta. Fazer o horário aqui hoje não vai tá bom não, hein. Fazer o horário aqui hoje não vai tá bom. Agora que embala tem que virar, mano. É de breque parando ali, que legal. Acho que o Vintão tava saindo, hein. Aí sim, fica louco, hein. Ah, arranquei a placa. Dá nada não, amigão. Ainda bem que sai, né. Essas placas aí, algumas não saiam. Aí quebrava o caminhão todo. Tem aqui um pouco essa frente, que esse trecho aqui é ruim, viu. Agora cristal. Meu moço, bora. Tchau. 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 A primeira está sem pressão demais E aí os cara bateram ali, derrubou o mototo, ali já era, levanta mais não bora galera, só vamos, o verde vai logo ali, só 42 caímos agora, passa a sua esse carro freia não amigão é capaz de não permitir ultrapassar, vem gente, não tem como, depois quando não pode ultrapassar, aí não ganha nada, olha só esse modelo tá, ficou diferenciado demais no 2x achei que ele fosse pegar o azulão, o azulão também no 2x, já pensou? o cara é louco demais, aquele azul especial lá né ae vai ter que dar tempo estou no embalo já, bora ninguém viu nada puxando aqui já no Rio Verde o aeroporto ali em cima avião cargueiro ali muito louco só em busca da empresa descargar a bananinha né? depois eu retorno ali na frente E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha o Rio Verde e Goiás. Vamos lá. 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 Vamos aqui. Você tá doido. Então bora, né? Armazenamento de banana. Olha só, deu excelente ainda, mano. 114 km, quase 20 mil. E é isso, hein? Finalizar por aqui, né? Achar um cantinho aqui pra encostar. Pra finalizar aqui a viajada de hoje, aqui no conjuntão do Carlinhos, Rota 262. Bora ver como vai ficar aí na vida real, todo equipadão. Com certeza vai ficar muito louco, né? E é isso, hein, galera? Espero que vocês tenham gostado aqui da viajada de hoje, aqui no conjuntão, né? Quem gostou, bora fortalecendo aquele joinha. Conto muito aí com o apoio de todos vocês aí no canal, né? Deixando aquele like. E é isso. Obrigado aí pelo apoio de sempre. Tamo junto. Deixa nos comentários o que vocês querem para os próximos. que eu devo aí estar fazendo, né? Seria interessantes aí pra vocês. Tamo junto, hein, galerinha? Até a próxima carrada. Falou, abraço. Tudo de bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.